Tá dançando? O que é isso? Tá cantando Mamãe tava arrumando a bolsa do Luigi Deixa eu mostrar aqui A bolsa tem uma roupa Do Luigi Ele gosta desse macaquinho Aqui tem um lençol Porque pode esfriar no carro Copinho E uma máscara reserva A gente sempre leva uma máscara reserva E um brinquedo Caso ele queira brincar É A gente fez uma caneca Essa daqui é de polímero Pro Luan Luan é filho do meu primo Leôncio A gente vai lá Foi aniversário dele esses dias A gente fez pra dar de presente pra ele Olha só como ficou linda O nome dele Aí ele gosta do Homem Formiga Aí a gente colocou aqui o Homem Formiga Foi Luiz? Oi Já terminamos de limpar a casa Já estendi mais roupa Finalizei um vlog agora há pouco Editei Vou postar quando eu chegar E a gente vai Hoje é sábado Não mulher Hoje é Hoje é sexta É porque foi feriado Aí a gente fica meio Meio perdido Peraí que eu vou Botar aqui meu rosto No celular Deixa eu dizer pra você A minha bolsa é lá Da Estilosas Bolsas A minha amiga Muito abençoada Mandou pra mim Já tô indo Já vai É uma bolsa maravilhosa Cabe muita coisa dentro Ó Cabe muita coisa dentro A bolsa de mãe E essa daqui É da Bela Me dá Pra mamãe Me dá pra mamãe Todo de calça Dá Obrigado Vamos lá Esse é o nosso Primeiro Segundo passeio Que a gente faz Com o nosso carro Peraí A gente não tá saindo muito Né Mas esse é o segundo passeio Que a gente vai fazer A gente foi o primeiro passeio Na casa da minha avó Tinha que ser na casa da avó Né E hoje a gente vai na casa do Leôncio Da Luana Eles são uma família Muito especial pra gente Nos ajudaram muito Sempre nos ajudam muito E são bênção E a gente vai lá Fazer uma visita pra eles É Tá todo mundo com saúde Graças a Deus E eu vou gravar um pouquinho Dessa noite Tá bom? Então bora pro vlog Deixa o teu joinha Que é muito importante Vem cá Vem cá Vem cá Deixa o seu joinha 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 Se inscreve no canal E bora pro vlog Cuida Cuida Meu Deus Eu quero dar um arranhãozinho Não, ele não arranhão não Ele é homem Eu quero dar um arranhãozinho Eu quero dar um arranhãozinho E aí Eu quero dar um arranhãozinho E aí Eu quero dar um arranhãozinho 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 Se inscreva no canal. 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 E a gente voltou. Já era bem tarde. Já jantamos bolo. A Luana fez um bolo muito gostoso. Acabei não gravando. Porque eu fiquei com vergonha. Fiquei sem jeito. Fomos à minha tia também. A mãe do Leôncio. A tia do Ina. E chegamos em casa. Já fomos dormir. E hoje já voltei pra labuta. Trabalho. Finalizei os bombons. Aqueles bombons que eu gravei alguns dias. Finalizei hoje. Foram 200. Eram pra ser 200. Mas foi a mais. 205 bombons. 205 bombons. Já vou só embrulhar eles. E colocar no correio segunda-feira. Pra Erika. Se Deus quiser. Joa amiga. Tá chegando aí. A Erika é uma amiga muito abençoada. Que tem sido muito usada por Deus. Pra abençoar o nosso trabalho. Acreditando em nós. Então ela já encomendou canecas outra vez. E dessa vez ela encomendou canecas e os bombons. Ela tem uma loja. Como eu falei pra você. E ela encomendou os bombons. Pra ser o mimo da loja dela. E a gente fez. Fiz com muito carinho. Com muito amor. E a segunda-feira já tá pronta. E outra coisa né. A gente colocou o varal na sala. Eu acho que eu falei no outro vlog. Não sei se eu falei. Eu fui no Instagram. A gente colocou os varais na sala. Porque a gente tava com muita roupa acumulada. E tava chovendo bastante. Eu colocava algumas no varal. Aí chovia. Não secava. E foi acumulando, acumulando. E ainda tem duas lavagens pra eu fazer. Não. Tem uma lavagem. A máquina tá funcionando. E tem outra lavagem. Tem mais duas. Que vai ser duas redes. Que tem que ser lavadas né. Mas agora tá melhor. Graças a Deus. Daí a gente colocou na sala né. O varal. Não fica uma coisa moderna. Nem bonita. Mas a gente tem que viver com alegria. Com aquilo que a gente tem. Ô vento bom. Eu tenho até um lençol aqui. Que eu botei aqui de um jeitinho. Deixa eu mostrar pra você. Coloquei o lençol na cruzeta. Pra poder secar. A gente tem que viver com gratidão. Com aquilo que a gente tem né. Se hoje eu tenho... Acho que chegou a quentinha. Eu pedi a quentinha pra gente almoçar. Já eu volto. Nossa. Comarão. Pronto. Eu nem lembro o que eu tava falando no final. Tá tão quente. Tão quente. É bom porque a roupa seca né. E sobre a Páscoa. Minha eu não tô enrolando não. É porque tá puxado. Imprimi. Tudo da Páscoa. No final. A tinta da impressora acabou. Eu ia colocar. É. Cristo. A nossa. Ai meu Deus. Que é isso? Oi. Oi filho. Cristo é a nossa Páscoa. Só que a tinta acabou. Vai ficar só o Páscoa. Bem bonito. Né Luiz? A nossa Péscoa é da Páscoa. Mas eu não vou mexer mais não. Secou essa cueca? Secou. Ah a gente comprou. Cueca poluindo. Dá aí pra mostrar. O Uid vai usar cueca. Saiu correndo. Por que que eu fiz? Não comprou. Então promos essa. Você fechou a porta dela? Porque a cara tá leve não. Essa daqui. Essa daqui. Essa aqui. E tem mais uma. Tem uma amarela. E tem outra dessa daqui. Que é do Barquinhos. Quando secar. Eu te mostro. Você vai colocar como sonho. É. Parece uma sonhinha. Ficou tão bonitinho nele. Vou colocar uma foto aqui. Tá bom? Mostrei lá no Instagram. Então é isso. Estendi mais roupa. A casa tá limpinha. Porque a gente limpou ontem. Que daí a gente tava em casa. Que foi a folga dele, né? Foi feriado. Hoje é sábado. Eu acho que eu nem tinha falado. E amanhã é o dia da nossa festinha da Páscoa. Vou finalizar esse vlog. Vou editar rapidinho. Pra. Postar ainda. Pra postar ainda hoje. Eu acho que vou postar ainda hoje. E. A gente vai fazer umas compras hoje. Acabou tudo. Por isso que eu comprei quentinha. Porque acabou. Por usar as misturas. A gente tinha comprado um frango naquele dia. Que a gente foi comprar a cadeirinha do Luíde. Só que acabou, né? Foi o da semana. E a gente vai no supermercado. Comprar algumas coisas. Pra festinha. E pro mês, né? Hoje é dia. Dia 2. Dia 2 de abril. O aniversário do Luíde é agora dia 14. Não sei como é que vai ser. Mas a Belinha vai fazer um bolo, né Belinha? A gente já comprou. É, a massa a gente já comprou. A massa de chocolate. A gente comprou. Não é pra fazer um bolo grande. É igual a essa. Não, mas que grande vai sobrar muito, né? Mas é bom que a gente não precisa fazer merenda. É bom que sobra pro outro dia, né? Eu vou finalizar por aqui. Deixa eu postar um pouquinho pra você. Aqui são as ovelhinhas. Oi, Luíde. Fechar a porta, garota. Não. Não fechar a porta. Vai ter que mexer com a Eca. Tem mais coisa. Ah, a caixinha, ó. A caixinha. E vou mostrar mais nós que não perder a graça. No próximo vlog vai ser a nossa festinha da Páscoa. Preparativo da festinha. E a festinha vai ser um ao vivo. Vai ser, no mesmo horário da festinha, vai ser o sorteio, né? Da caneca e do calendário. Pras amigas que estão participando. Se você não tá participando ainda e ainda quer participar do sorteio. É o sorteio de uma caneca que a gente faz. E de um calendário que a gente também faz. Eu vou deixar o pix aqui embaixo. Qualquer valor, o valor que você quiser pra participar. Até hoje ainda dá tempo, tá? Hoje é dia 2 de abril. Até hoje dá tempo, tá bom? O Beli fez uma bolinha com a cueca. E a gente se vê no próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Tchau. Tudo bem? Tchau. Cuida, deixa o joinha. Não esquece, se inscreve no canal. Pra fazer parte da família, se ainda não se inscreveu. E a gente se vê no próximo vlog. Tchau.